salve pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos novamente ao canal vamos falar aqui rapidamente sobre o que rolou hoje afinal de contas não rolou muita coisa e deixar as melhores marcações para vocês de supply damage também é uma outra coisa que hoje não vou mudar basicamente nada as nossas marcações continuarão sendo as mesmas tá continuaram sendo estas mesmas se não me engano vou acrescentar apenas mais uma marcação aqui no gráfico ok mercado hoje é abril né como vocês já sabem na região de demanda uma região de choque numa possível troca de movimentação mas não aconteceu não foi nem ameaçada o preço ele não chegou a agredir nem 50% da zona de demanda né e aí você poderia ter entrado vendido comprar desculpa poderia ter entrado comprada comprada aqui nessa região e ter levado o seu trade até o topo né afinal de contas quando o mercado ele abriu com esse gap de baixa ele deixou automaticamente uma região de supply e olha só onde o preço ele foi atingido certo e depois ficou nessa pequena consolidação né gerando uma pequena liquidez e essa liquidez ela ela foi não foi consumida aqui nessa região de topo né como sempre é os topos sendo rompidos né afinal de contas o mercado está numa baita tendência de alta né então está quebrando as estruturas de topo chegando até a nossa região de drop base drop de h1 onde sentiu impacto né como nós tivemos uma grande compra certo isso aqui é uma grande compra é o institucional adora grandes compras e grandes vendas assim geralmente eles vêm fechar ao menos 50% da movimentação então esse esse order block aqui gente que impulsionou o preço lá pra cima teve a força de que de romper o topo anterior então você poderia já estar de olho nessa marcação que o preço ele poderia vir mitigar novamente visto que ele é impulsionou essa alta né que quebrou os nossos topos né essa região de consolidação anterior e aí você teve uma chance de entrar vendido muito embora a venda seria contra a tendência né mas deu um bom trade aí onde você tinha como alvo de saída esse rally base rally nessa região e consequentemente este order block aqui que você também pode considerar como rally base rally certo aí o preço também te deu uma nova oportunidade de fazer compra a favor do movimento e aí o alvo neste drop base drop né então foi bem assertivo aqui que novamente o institucional ele gerou né uma pequena por enquanto piscina de dinheiro aqui certo então para amanhã o que nós teremos nós teremos essa região de topo ainda eu vou colocar aqui esse essa minha marcação nessa região aqui certo porque olha só a partir desta vela institucional vela de força compradora nem tanto assim né é aconteceu essa queda então aqui a gente tem um order block que ainda não foi mitigado pode ser mitigado amanhã assim como o mercado ele pode amanhã abrir com um gap de baixa é rompendo esta região né de consolidação e aqui portanto vai ser o nosso choque e aí o mercado ele pode vir testar estas outras regiões lembrando que essa região também já foi mitigada então se realmente acontecer a troca de movimentação do mercado o preço ele pode vir até nessas regiões olha só temos imbalance temos este outro order block que impulsionou essa baita dessa alta né tivemos aqui um imbalance grande né onde foi mitigado 50% mas ainda tem coisa aqui para baixo então se realmente acontecer essa troca de movimentação fiquem de olhos de olhos abertos né nestas regiões de demanda se o preço romper topo continuar com a sequência aí de alta vai romper esse topo e vai buscar essas nossas regiões que nós temos devidamente marcadas certo então é isso pessoal se gostou se gostou do vídeo deixa seu like bons três da manhã e a gente se vê na nos próximos vídeos tchau tchau e aí e aí e aí